Olá, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Olha aí, estamos de motorista particular do Z1 hoje. Olha aí, olha aí, olha aí. Temos o seu Luiz Carlos, temos o Carlos e o Leonardo. Está saltando a geladeira. Ah, mas você sabe por que é? Porque temos uma geladeira da Helder aqui. Ah, tem não. O seu Luiz Carlos é chique, vem. Olha aí, olha. Olha, olha, olha. Tem refrigerante. Está muito chique esse seu Luiz Carlos, né? Conta aí pai, agora com a geladeira está bem melhor? Sim, lógico. A vida, claro, melhorou quase 100%. Agora é só o motivo dele, carregar as águas geladas dele. Viu? Viu? É, uma cervejinha gelada. Ah, tem até uma cervejinha agora. Ah, meu Deus. A porta está aberta. A porta está aberta. Viu? 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 Ó, o barulho aí do santosão aí, ó. Chegamos aqui, dá uma boteada, deixa eu virar aqui pra vocês aí. Estamos aqui numa discussão se a porta está aberta ou não. Claro que estava. Ah, agora pronto. Ah, eu não sei se está aberta ou não. Aí, ó. Vai passeando. É a porta que está aberta. Não, não sei se está aberta ou não. Não? O que que é? Nada que eu não paro. Não é, eu sei que está aberta ou não. Hein? Nada a ver, na bala está aberta ou não. Mãe, aquele espelho lá fica fazendo assim, tem que afirmar ele. Isso aqui, eu sei que vai entender que isso aqui não é novo. Ó, não precisa transferir a caixa aqui, eu vou transferir só pra você ver, ó. Olha lá. Ó, ó, desci o botão. Ó, ó, quinta. Quinta, ó. Ó, veja bem que a quinta era lá, ó. Certo? Aqui eu já estou na pesada. Ó, agora eu vou tirar de novo, tá? Agora eu vou tirar bem vindo, ó. Estamos a ver, ó lá. Ó, o botão pra cima, ó. Tempo. Sexta. E daí, continua tudo normal. Ela está mostrando porque eu vou dar uma campeada, mas eu... Na verdade, 112, eu nunca, eu nunca cantei. Tempo, né? Aqui, ó. Tem que levar bem lá no painel, né? Hein? Tá lavando o que é cumprido? Esse é o Luiz Carlos Vamos por aqui porque senão vai ficar nem batendo pé no campo Vamos passar A PRF Aqui fala PRF do Furnas, né? Olha esse encavalado aqui Periquitinho Aí, ó Encerrou o seu seu Luiz Carlos Agora vai a Vanessa Mariana um tiquinho Vamos ver se eu dou conta Vamos dar uma embananada, hein, né? Nunca tocando, mas vai dar certo Em nome de Jesus Aí Vamos, ó Luiz Carlos Dê tchau aí, fale pro senhor, vai aí Ok, eu vou passar de automóvel agora enquanto os outros vão trabalhar Tô de bom Tô de bom aí Eu vou fazer uma reza Ó Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Quinta Agora vai transferir a caixa Tá pesada pra Viviana Botão pra cima No meio No meio E lá No lugar da primeira No lugar da primeira Que seria a sexta agora Tá Sexta Sétima Oitava Nona E Décima Depois Se está subindo Quando você voltar até a sexta Se você precisar transferir a caixa pesada O que acontece Botão pra baixo Na banda No meio No lugar Se você quer A terceira Você vai levar lá Se você quer a quinta Você está subindo na caixa Se quer a quinta Como é que você vai levar Lá Lá Aí aqui E agora Aqui pra mim sair Não Você pode sair até a terceira Você está descendo Só que Se você tocar Não se separar Não tem que desarrotar E ir largando Que você está agora Aham